E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Camila, esse é o David, nós somos do canal Gratidão na Bagagem Exato, e nós estamos dentro de uma caminhonete hoje Aqui com os nossos amigos, o Mai, o Clayson, o motorista Aqui tá com a gente também a Jé, o Gabi aqui, o canal Gabriel 97 A gente tá na casa deles de praia aqui em Barra Velha, Santa Catarina E tamo indo pra praia, hoje vamos fazer um dia de praia aqui Pelo que a gente viu tá bem legal ali, bem bonito Talvez a gente faça até um voo de drone, né meu bem? É, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe um like e um comentário A gente ama responder vocês Olha lá o David no lookinho praieiro Ah, mas tá charmoso, hein? É nóis, olha aí Olha o cooler aqui Não, falta alegria pra ir pra praia Estamos aqui na praia, tranquilão, tomando uma cerveja Dia muito bonito, tá todo mundo aí curtindo uma praia E nós com o nosso acampamento montado aqui, pé na areia Vocês viram o voo de drone aí da praia de Barra Velha Lindo a praia, né? Gostou do voo de drone, Camila? Maravilhoso Bonito, né? Aqui ó, tá todo mundo bêbado já Não, não, não Todo mundo tranquilo Só na água Curtimos a praia, entramos no mar várias vezes Agora é hora de recolher o acampamento Tudo no esquema Organização total, né David? Meu Deus do céu, vem com esse pessoal da praia aqui ocupado, né? Vem com cabinho, com cerveja Estamos de volta aqui já na casa dos nossos amigos O Gabi e a Gé vão seguir viagem aí, vai ficar só nós por enquanto Houve uma caparada ali Já estamos adiantando os almoços Vai embora mesmo? Vai puxar o ômbo na volta de bike lá pra região Comer na casa da sogra E aí, negão? Hã? O que vai ser aqui pra nós almoçar hoje, meu bem? Macarrão com carne moída Camila já cortou o dedo Só piquei um pedaço pra dar um tempero especial Bebeu pra caralho na praia lá Bebeu demais, daí tá nessa situação Comou 12 raios sozinhos Galera, vamos ajudar a Camila Vamos ver se a gente acha aí algum apoio, né? Um grupo pra ela Ele anda com as bikezona atrás, ó Parecia um cigano O caiaque em cima, bike Esse aí é o nosso parente esportivo, ó O cara da academia Tô precisando ficar um tempo com eles São muito esportistas É, meu Deus, a aventura ali é radical, né? Não é qualquer aventura É bicicleta, é caiaque Boa viagem, gente Vamos com Deus aí Que segurança Vou te levar pra dar os tiros junto com a gente Tiro também? Meu Deus do céu É tiro, é bike, é caiaque O que que tu não faz, né? Volta o parapente Que a resga não deixou o conto É, o parapente? Vocês são meio doidos, na verdade, né? Boa viagem, gente Tchau, tchau Fica com Deus Cuidado na estrada aí E aí, galera Nossa, o dia já se passou A gente já tá organizando o nosso jantar aqui A ceia de ano novo Vai ser só alegria Já é? Tá sendo só alegria? Tá sendo só alegria Porque nós estamos bebendo só, né? E vamos ver o que nós estamos amassando O que que tu tem pra nós hoje, aí, tchê? Ó, o assador oficial Estamos amassando um lagarco Que a gente atropelou hoje no asfalto E aqui nós estamos amassando Metade de um pernil De um javali Meu Deus Só carne de caça Só carne de caça Ele tá mentindo pra nós É a fraldinha que nós vamos comer É a picanha suína Uma carne assim Um pernil suíno Que a gente vai comer aqui, então Ó a mesa aqui da virada Depois a gente vai ver O que a gente vai inventar ainda Porque nós estamos tomando cerveja Desde de manhã, né, Camila? Feliz ano novo Feliz ano novo, galera Já é de dia, né? Desejamos Que 2023 seja maravilhoso Maravilhoso pra vocês Especialmente com saúde, paz E alegria de viver, né? Muita coisa boa Muitas viagens Muitos quilômetros de vantagem, né? Parece propaganda de posto de combustível Mas é isso que a gente deseja Pra todos vocês A gente, ontem, como vocês viram Jantamos Não gravamos E aí, o que que a gente fez na virada? Dormiu! A gente tinha bebido demais Deitou na cama lá Sério Dormiu, né? Não deu meia hora Depois, né, da comida pesar na barriga A gente deitou Meia hora A gente tava dormindo Ah, vamos dar uma descansadinha Dez e meia da noite É, vamos dar uma descansadinha Acordei levemente aos sons de foguete Meia noite Virei pro lado dormir Pro outro lado dormir Mas tudo certo A gente se divertiu um monte, né? Hoje é primeiro do ano A gente já tá pegando estrada Então vamos dar tchau aqui Pros nossos amigos E vamos em direção ao nosso lado, né? Exatamente Que as obrigações e deveres nos chamam É Tchau, mãe Tchau Boa viagem Obrigada Aí a gente já se despediu dos nossos amigos Já abraçamos eles, né? Aham Eles tão indo pra praia agora Curtir E nós tamo indo pra estrada É tão bom ver os amigos assim também Nossa, muito, muito bom Sensacional Dá um tchau aqui pra esse gaúcho aí, ó Galdério Ô, lançador Tchau Tchau, valeu Até Já estamos aí na metade do caminho Até que não tá tão caótico o trânsito Só um leve movimento em alguns pontos, né? Tá bem tranquilo, né? E agora a gente volta Para lá na mãe do David Pra limpar a Vilma Pra não ficar com maresia Lavar as coisas que estão com areia E aí seguimos pra nossa casa Agora aquela paradinha estratégica A galera que é aqui da região Já deve ter parado Pra comer um pastel com caldo de cano Na beira da estrada, né? Tá aqui, ó Tá bom Então vamos curtir agora essa maravilha E aí, David? Tá gostoso Sempre gostoso, né? Não tem erro Não tem erro E é onde a gente para pra comer o espetinho, né? Tomar um caldo de cana E a Vilma tem seus fãs, né? É, legal, legal Galera ali olhando a Vilma Acompanham a gente no canal A gente por um acaso Se encontrou no Beija-Flor Vieram conhecer a Vilma Agora indo embora, então Barrinha cheia Barrinha cheia Parada do Beija-Flor E agora a gente segue, né? Que segue a estrada E mais um trecho até em casa ainda Vamos que vamos Até na casa da minha mãe Tá bem bom, né? Sem movimento Já estamos estacionados aqui Na casa da minha mãe Já pra passar um lava-jato na Vilma Que ela também é suja Então eu vou dar uma lavada aqui Tirar um pouquinho da areia Que fica sempre, né? Deixar lá pronta Pro próximo rolê Que a gente vai fazer E a gente ainda não sabe qual é, né? Já estamos limpando aqui na frente Limpando a gabine Levando as roupas pra lavar, né? As roupas pra lavar vai ser em casa, né? Mas aqui a gente limpou tudo O que que tu acha, Camila? De agora tu tem uma máquina de lavar em casa Tu pode sair A gente pode sair Levar roupa, né? Sujar Nossa, não tem preço Quer dizer, tem Mas é um preço que vale a pena Tirando sal David limpando a Vilma Tirando sal Pra Vilma ficar limpíssima Pro próximo final de semana, né? Pro próximo final de semana E detalhe Já almoçamos aqui na casa da mãe também Sobrou até marmita Amanhã não preciso fazer almoço Os potes Já em Rio do Sul agora No nosso apartamento Subindo com a mudança E é mudança A gente leva de pouquinho em pouquinho Parece que não é nada No fim, é um monte de coisas Daí a mãe manda um monte de comida Ai Largo, doce largo A casa tá cheirosa, limpa Maravilha Agora, só colocar tudo em ordem Aqui ó, parece que é pouca coisa Mas já tá socado de bagunça Galera, já estamos em casa Banho tomado Roupa no varal Já limpinha Uma pequena fração Não é tudo, né? E é assim que a gente se despede de vocês Foi um final de ano Foi uma praia maravilhosa E a gente quer pedir Fazer um pedido pra vocês Que daqui em diante Você deixe dúvidas e curiosidades Sobre esse novo estilo de vida Que nós temos De trabalhar durante a semana E viajar nos finais de semana Feriados e férias É isso aí moçada E agora bora se preparar aí Pra começar a trabalhar E segue 2023 É, já vamos começar Nos trabalhos aqui E os finais de semana Estão por aí E vocês sempre vão com a gente Beleza? Muito obrigado pelo carinho Pela companhia Pela audiência Pela preferência E até o próximo vlog Valeu galera E até o próximo vlog